Música Ai de mim, ai pinho, ui ame a batata É uma puta barata, deixa ela prona Bruna baba que baba de bobo Tranta rua com a cebola Aquele alito que abitou me fecha Ai de mim, ai pinho, ui ame a batata É uma puta barata, deixa ela prona Bruna baba que baba de bobo Tranta rua com a cebola Aquele alito que abitou me fecha Ai de mim, ai pinho, ui ame a batata É uma puta barata, deixa ela prona